E em Rio Preto, várias ocorrências foram apresentadas nas últimas horas. Entre elas, a de um ciclista conhecido na cidade, suspeito de praticar vários furtos. O que chama a atenção é o veículo que ele usava para praticar os crimes, um carro de luxo. João Ricardo Pedraçoli Calisto foi preso em flagrante. Ele tinha acabado de furtar o estepe de uma caminhonete importada. No carro que ele usava, vários objetos foram encontrados, o que chamou a atenção dos policiais. Dentro do veículo foram encontrados seis munições de calibre .22. Dentro do veículo foram encontrados carimbos, vários pendrives, que nós conseguimos ligar a outros furtos de interior de veículo, em Rio Preto e na região de Rio Preto. Na prática do crime, o investigado usava este carro de luxo, uma tentativa de não levantar suspeitas. Ele seria o responsável por vários furtos a interior de veículos, nas proximidades do hospital de base de Rio Preto. João Ricardo é um ciclista bastante conhecido pelos praticantes do esporte. Ele chegou a ligar o 190 informando que o carro tinha sido furtado. Aí a gente pediu para ele vir para cá. A hora que ele chegou na central, ele admitiu que realmente tinha, ele que tinha servido da viatura. Então também foi feita uma ocorrência nele de direção perigosa e falsa comunicação de crime. Em uma outra ocorrência, os policiais do CAEP abordaram Cláudio Marques da Costa. Com ele foram encontradas duas armas, além de munição e R$ 2.500,00 em dinheiro. Cláudio já tem várias passagens pela polícia, pela prática de crimes diversos. Faz pouco tempo que ele saiu do sistema prisional, onde cumpriu pena de 11 anos de reclusão. Ele possuía antecedentes por roubo, também por homicídio, estupro e porte ilegal de arma.